A briga ficou com Botafogo, Palmeiras e Fortaleza que vão brigar pelo título brasileiro desse ano 2024. Quem você acha que vai ser o campeão? Botafogo, Palmeiras ou Fortaleza? Quem diria o Fortaleza? Todo mundo dizia que não tinha chance se está aí brigando pelo título. Confira o debate esportivo, deixe seu joinha, créditos ao EsporteTV e bora pro vídeo. Briga pelo título agora, tá? Vamos debater esse tema de campeonato brasileiro porque amanhã tem jogo. No fim de semana teve a Copa do Brasil, acabamos não debater uma briga pelo título e a gente volta a colocar o Fortaleza nessa corrida. A gente tinha reduzido a nossa disputa, o nosso telão aqui e agora a gente é obrigado a colocar o Fortaleza que nessa rodada reduziu a distância pro Botafogo. São cinco pontos pro Botafogo. Então assim, não dá pra falar de briga pelo título sem trazer de volta o Fortaleza pra essa corrida. Você tem uns confrontos aí pra gente dar uma olhada? Temos. E aí a gente pode ter uma análise até maior. Porque tem um confronto direto com os dois que estão na frente dele. Temos. Que é já uma pra chamar a atenção, né? Ó, o Botafogo tá com a agenda completa com a final da Libertadores. Ele vai encarar na 34ª rodada o Galo, esse jogo vai ser na quarta-feira que vem. Aí vai receber o Vitória. Vai enfrentar o Palmeiras numa terça-feira em São Paulo. viaja pra final da Libertadores, que é num sábado. Retorna, vai jogar na quarta-feira contra o Inter e encerrar o campeonato. O Galo é? O Galo Brasileirão. Depois da data FIFA. O Galo Brasileirão é depois da data FIFA. Então, e esse jogo, ontem um amigo me atentou pra esse detalhe. Ele joga sem ou em tese com os jogadores voltando da convocação, né? Isso, quarta-feira. Quarta-feira. Os jogadores jogam na terça e retornam na quarta. Então pode ser que ele não tenha um time 100% pra um jogo fora de casa. Isso também é uma outra aberração, mas tá tudo bem. O CBF só toma medidas exemplares no campeonato. Vamos especular aqui. Por exemplo, se o Luiz Henrique jogar terça-feira que vem, esquece ele jogar quarta. Igor Jesus. Igor Jesus esquece. Savarino? Savarino joga com o Brasil e depois joga contra o Chile e Santiago. O Almada talvez não jogue. Fique no banco pela Argentina. Aí você tem uma possibilidade, né? Ele joga terça, vem quarta e entra pro jogo. Mas tem que combinar com o Scaloni. Dá pra você não usar o Almada? Por exemplo, no caso, o Luiz Henrique, que pelo que tá se anunciando não deve começar como titular, quer dizer, ele já teria a chance de jogar juntamente com o Almada. O Barstos foi pra seleção angolana. Quer dizer, a tabela não é daquilo. A não ser o jogo contra o Vitória. Se você for olhar os outros adversários, são adversários bastante... O Inter com a briga pro G4, o São Paulo com essa briga pro G4. É difícil, cara. Não é fácil. A tabela do Botafogo, a mais difícil é do Palmeiras. Bem mais. Bem mais. O Palmeiras vai encarar um Bahia em crise, depois vai visitar um time já rebaixado, e aí encara o Botafogo. Depois vai visitar o Cruzeiro, e aí vai receber o Fluminense na última rodada. Você não sabe o Fluminense em que situação? Pode ser um jogo... Que não vale a nada. Que não vale a nada, ou que vale a tudo pro Fluminense. É. Fortaleza também é difícil, hein? Eu tava fazendo aqui um... Fortaleza pega o Fluminense no Maraca, aí recebe o Flamengo. Confronto direto. Vai visitar o Vitória. Difícil também. Visita o já rebaixado Atlético-Guaniense, e recebe o Inter na última rodada. Também é difícil. Cara, campeonato brasileiro, a gente fica projetando o jogo fácil, o jogo difícil, e aí o líder vai lá e recebe o Cuiabá e empata os alas. Por exemplo, olha o impacto que teve a derrota do Atlético, que jogou com o time reserva, com o Atlético-Guaniense. Esses três pontos, o que podem fazer falta pro Atlético, por exemplo, nessa briga que tem na tabela pro G4, os E6, E7, pelo menos, né? No fundo... Olha, eu vou falar, vou chover no molhado, mas é o que eu acho, sinceramente, que vai acontecer. Eu acho que os três vão tropeçar. Óbvio. E o jogo decisivo é o jogo óbvio. É Palmeiras e Botafogo. Óbvio. É Palmeiras e Botafogo. Quando o Botafogo empatava com o Criciúma numa sexta-feira e dois dias depois o Palmeiras derrotava a Juventude... Isso depois que a gente diz que... Todo mundo diz que aí o Palmeiras ia encostar. Não, aí virou uma coisa assim, inexorável. O Palmeiras vai passar o Botafogo, não tem como. Na sequência, o Palmeiras vai empatar com o Fortaleza, vai perder do Corinthians, o Botafogo abre seis pontos. Não tem como, agora já é do Botafogo. Aí o Botafogo vai lá e deixa ponto pro Cuiabá em casa. Inclusive, esse nosso gráfico mostra a diferença de pontos do Botafogo pro Palmeiras desde a queda do Palmeiras na Libertadores. A diferença é a seguinte, na 24ª rodada, o Botafogo tava em segundo, ele tinha 47 pontos, o Palmeiras tava em terceiro com 44. Na 25ª, o Botafogo vencia o Fortaleza, assumia a liderança, chegava a 50 pontos e o Palmeiras em terceiro tinha 47, depois de uma vitória sobre o Atlético Paranaense. Na 26ª, o Botafogo vencia o Corinthians, chegava a 53 pontos e o Palmeiras vencia o Criciúma, chegava a 50. Três pontos de diferença. Na 27ª, o Botafogo vencia o Fluminense, golzinho no fim, chegava a 56 pontos e o Palmeiras chegava a 53 pontos, derrotando o Vasco em Brasília. Na 28ª, o Botafogo chegava a 57 pontos, empatando com o Grêmio em Brasília e o Palmeiras diminuía pra um ponto a diferença, batendo o Galo. Na 29ª, o Botafogo chegava a 60 pontos, ganhando do Atlético Paranaense e o Palmeiras empatando com o Bragantino em Bragança, chegava a 57, três pontos. Só que depois o Botafogo empatava com o Criciúma e o Palmeiras vencia o Juventude, a diferença voltava a ser de um ponto. Na 31ª, o Botafogo vencia o Bragantino com o gol do Grégory, chegava a 64 pontos e o Palmeiras após empatar com o Fortaleza, chegava a 61, a diferença era de três pontos. Depois, o Botafogo vencia o Vasco, chegava a 67 pontos, o Palmeiras perdia pro Corinthians, mantinha a 61, a diferença é de seis pontos. Pô, agora já era, hein? Botafogo voando. Só que aí o Botafogo empatou com o Cuiabá, chegou a 68 e o Palmeiras amassou o Grêmio, chegou a 64. Concordo totalmente com o Lédio. A única coisa prudente aqui é dizer que eles vão deixar a ponta no meio do caminho até o final do campeonato. E o Fortaleza vai ficar tentando chegar perto, mas também vai tropeçar. E tem uma conta que é curiosa, que é qual time, que time que o Botafogo prepara pra enfrentar o Palmeiras, porque é na semana da Libertadores. Não que eu pense que ele vai poupar. Eu me lembro, esse ano ele poupou contra o Grêmio e depois se arrependeu. Mas também tem todo o impacto de disputar uma final de Libertadores na semana de um jogo decisivo contra o Palmeiras. E ó, por mais que a última rodada seja de frustração pro Botafogo, se você fizer um recorte das últimas cinco rodadas, o Botafogo ainda é desses três times o que mais pontuou. É o material que a gente preparou. O momento dos três. Nos últimos cinco jogos, ok, a última imagem não é boa pro Botafogo. Mas nos últimos cinco jogos, o Botafogo é o que mais pontuou. Ele teve três vitórias e dois empates. Ele não perdeu. Ao contrário de Palmeiras e Fortaleza. Então, o Palmeiras teve duas vitórias, dois empates e uma derrota pro Corinthians. E o Fortaleza teve duas vitórias, dois empates e uma derrota também. Qual que é o empate do Bragantino e Cuiabal do Botafogo, né? Os empates? Criciúma. Criciúma. Então, isso é uma coisa que tem me chamado a atenção. Os times que se defendem bem contra o Botafogo. O Botafogo tem muita dificuldade. E o Arthur Jorge, ele fez o que dava, assim, né? Ele tirou o volante, colocou o Gregor na lateral, colocou o Gregor na lateral, colocou os atacantes. Ele não empilhou o atacante, muito pelo contrário. Ele mudou um pouquinho ali a forma dos jogadores do encaixe. Porque como o Cuiabá jogava com uma linha de cinco, então ele empurrou ali pelo menos quatro jogadores pra tentar mexer a linha de defesa. Mas os times que se defendem bem, o Botafogo tem dificuldade. Ele gosta, ele sente mais conforto com o time que o ataca. Porque ele não só usa a transição como contra-ataque, ele é um time mais físico e sabe usar isso a favor. Então, eu acho que fica aí um pouco uma atenção pros próximos jogos. Principalmente olhando a tabela, né? Ele tem jogos contra times da parte de baixo da tabela. Times que jogam menos, né? Que jogam de outra forma. Então, eu acho que vale a atenção, porque o Arthur Jorge vai ter que encontrar recursos pra furar esses bloqueios e ele não conseguiu. Pelo menos esse jogo, trabalhei no jogo contra o Cuiabá, ele teve enorme dificuldade. O Cuiabá, no primeiro tempo, teve até chance de sair na frente do Botafogo, né? Depois que na reta final do segundo tempo, ele até melhorou. Mas é uma forma que o time tem encontrado dificuldade, sim, com equipes que marcam mais. Mas eu acho que, Ana, mesmo com toda essa dificuldade, o que criou de oportunidade? Muito, muito. A bola que o Marlon salva, né? Do Júnior Santos. O Valter fez uma ótima partida, o goleiro. Quer dizer, eu acho que a preocupação maior até seria se por acaso não tivesse tido, né? Criação. Porque o Botafogo consegue jogar, esse time montado pelo Arthur Jorge, ele consegue jogar contra times que jogam muito fechado, como você falou, e mais ainda quando ele precisa usar a velocidade na transição do contra-ataque, pela qualidade e velocidade dos jogadores. Eu acho que faltou, até o próprio Arthur falou, faltou eficiência nas jogadas que foram construídas pelo time. Olha, o Brasileirão é tão maluco, cara, é tão imprevisível, é tão equilibrado, que há três rodadas o Corinthians estava jogando para sair da zona do rebaixamento. Ele passou 20 rodadas no Z4 e ele estava jogando para sair dela, ganhou do Cuiabá. E ele já é o décimo. Após engatar uma sequência de três vitórias seguidas, ele é o décimo. E hoje alimenta o sonho de jogar Libertadores. Ficou quase metade dos jogos nas últimas quatro rodadas. É isso aí. Olha a minha teoria dos dez últimos jogos. Sim, sim. Aquela minha teoria não adianta, porque é verdade essa teoria. Por exemplo, você olha na parte de baixo da tabela, o Bragantino já, entendeu? É uma sequência de resultados ruins que já colocou o Bragantino já naquela dificuldade. O Atlético, a gente não fala que já vem um bom tempo, o Paranaense, já vem um bom tempo já caindo de produção. E assim, vou te falar, é um sonho real de jogar Libertadores, no caso do Corinthians. Para quem estava tão desesperado com o rebaixamento, a Libertadores pode chegar até o Corinthians, dado o número de vagas que a gente pode abrir esse ano no Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil também, né? Sim, porque quem joga a Libertadores joga a Copa do Brasil. E não só isso, né? Porque esse ano, se você for olhar ali os arranjos, a chance do Corinthians disputar a Copa do Brasil era mínima. Já se falava, ah, não vai ter dinheiro. E agora, olhando como... Acho que foi o Atlético Paranaense que pegou essa nona vaga. O Corinthians pode pegar a vaga na Copa do Brasil através do Campeonato Brasileiro. Nós vamos para o intervalo. E na volta, a gente debate Seleção Brasileira e Vinícius Júnior, né? O jogador que, para a nossa opinião aqui, foi o melhor da temporada passada. Será que agora vai na Seleção Brasileira? A gente volta já já. E aí E aí